Eu acho essa experiência de ter participado com o BIO, de estar participando, muito válida. Eu aprendi bastante, conversando com o Felipe, com o Pablo, com o pessoal da SPVS, da Xauá, sobre a importância da preservação do nosso bioma. Eu aprendi muito sobre as espécies nativas, muitas espécies que eu não tinha conhecimento, de algumas ornamentais nativas que possuem flores muito bonitas, que não são conhecidas. Às vezes, quando a gente mostra para alguém que não conhece, o pessoal fica impressionado. Nossa, mas é daqui, essa flor eu nunca vi. Então, tem algumas que estão meio esquecidas, o pessoal não tem conhecimento, às vezes nunca viu. E quando a gente fala que é daqui, que a gente aprendeu com eles, o pessoal elogia. Nossa, é muito bonita, vale a pena plantar também. Então, eles acabam resgatando um pouco dessas espécies que estavam esquecidas, né? E isso eu achei bem legal. No começo, a primeira vez, o bosque estava só com espécies exóticas, estava em uma situação mais degradada. E daí, eles comentaram que talvez fosse difícil, que ia ter que fazer um manejo, ia ter que fazer corte. Mas a gente topou encarar e agora, já faz um tempo que a gente está vendo, está começando a se desenvolver uma recuperação, né? Então, a gente sabe que é a longo prazo, aí vai uns 20, 30 anos para estar bem bonito, mas não tem pressa, né? E a cada dia a gente vai vendo lá que está ficando cada vez mais bonito. E eles estão acompanhando e estão gostando também do resultado. Do resultado. Quando passam imagens aéreas pela televisão, a gente consegue ver os rios em São Paulo, todos sem floresta, sem área de preservação permanente. E não souberam cuidar, né? Então, eu acho que a gente, o resto do Brasil, pode tomar São Paulo como exemplo e começar a cuidar já, enquanto ainda dá um tempo, né? Ah, dá. É, eu acho que a gente cuidando já, a gente não deixa chegar num estado crítico que eles deixaram, né? Se eles tivessem se preocupado há uns 40, 50 anos atrás, eles não estariam passando o que passaram, né? Eu acho importante, quem tiver interesse, procurar também a SPVS, o pessoal do Combio, para levar até a sua propriedade, porque vale a pena. Pessoal bem bacana, que ajuda bastante na recuperação ainda. E até no conhecimento da nossa região, sobre diferentes espécies que é interessante plantar. Acho que é bem válido. Y finally, ainda não mocando que est disposableagem, né? Hoje em dia, needez-por mais condê-los aqui. E aí, provavelmente, né? Saúde-se no meu lugar. Quando a gente se esqueça, rainha, uma Simmons como uma pessoa que tinha visto umозalho para o tom estado dentro do vaccines, para oныx, para o traseurarnho, de nhà, de워서 para fazer paz com essa mulher. E aí, fala-se que ela passa lá. Obrigado.